Fala galera, vou ensinar vocês como desbloquear, tirar, remover, né? Conta a Google, o centro de bloqueio, tela de bloqueio, eu sou a Motorola Moto G8 Play. Vocês podem ver galera, como remover, tirar, desbloquear, conta a Google do Moto G8 Play. Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês. Galera, se você descer no seu, deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Com forma de gratidão, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Se inscrevendo, deixando o like, enfim galera, vocês iam pagar pra desbloquear, aqui vocês vão desbloquear de graça. Aí como recompensação, gratidão, se der certo no seu, aí vocês se inscreve no meu canal, beleza? Aqui galera, tá bloqueado mesmo na conta Google, não tem pra onde correr. Galera, passo a passo mesmo pra vocês, vamos lá, né? Vocês vão conectar a Wi-Fi aí, ou então você bota o chip aí com a internet, beleza? Ok, já tá conectado já, vou botar tudo aqui, vocês podem ver. Aqui galera, vocês vão, ó, chegou aqui inicial, vou clicar aqui em linguagem aqui, ó, né? Lá embaixo, o último, lá embaixo, ó. Vocês vão descer até aqui embaixo. Chegou aqui, ó, vocês vão contar 5 de 3 pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui, ó. Esse idioma aqui, vamos selecionar ele. Ok. Vamos clicar agora em iniciar aqui, ó, no amarelo. Aqui embaixo, ó, ignorar, né? Que era em português, batalha pra um chua, 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 de outra língua diferente. Ok. Aqui, ó. Volta, né, ó. Volta, mas chega aqui no Wi-Fi. Galera, chegou aqui, vocês vão clicar em qualquer Wi-Fi, menos o seu, beleza? Ó, eu cliquei aqui em elsa aqui, né? Wi-Fi de elsa. Aqui embaixo, ó, também esse clubinho aqui embaixo, o clubinho. Vocês vão clicar e segurar ele, beleza? Ó, clica e segura. Solta, né? E clica aqui, ó. Aqui debaixo, azulzinho. Aqui, galera, vocês vão clicar aqui embaixo de novo, ó. Clica aqui embaixo. Aqui, galera, vocês vão procurar aqui o idioma que tem a setinha aqui, ó. Nesse canto aqui, lado direito. Qualquer idioma serve aqui, com a setinha, beleza? Aqui, ó. Tá vendo? De cima aqui, ó. Clica aqui na setinha. Chegou aqui, galera, aqui em cima, três pontinhos. Beleza? Três pontinhos. Aqui, ó. De baixo aqui, galera. De baixo. Clica o de baixo aqui. Beleza? Aqui, ó. Chegou aqui, galera. Vocês vão clicar. Cara, mudou, cara. O de cima aqui, pra ver se é o de cima. Não, de cima não mudou. Aqui, galera, o segundo. Vocês, ó. Meu segundo, ó. Control your Android device. White. Acesso. Ou, galera, se não aparecer código mostro, vocês cliquem no código mostro, beleza? Beleza? Aqui, ó. Você vai clicar aqui no meio, aqui, ó. Clica no meio. Beleza? Se eu for código mostro, eu vou clicar no código mostro. Clica no preto novo do YouTube aqui, ó. Agora, você vai clicar em cima aqui no texto, aqui, ó. Clica no texto. Beleza? Aqui, ó. Clicou no texto, né? Aqui, vocês vão descer, galera, ó. Vocês vão descer. Beleza? Desceu. Vão clicar aqui em cima, no perfil. Clica no perfil. Clica aqui, ó. Olha em configurações aqui, ó. Tá vendo configurações aqui? Aqui em baixo aqui, ó. O último aqui, ó. Esse tá aqui de baixo. Clique. Ok. Vão procurar Google. Tá vendo aqui, ó. Google. Vão clicar em cima do Google, né? Ok. Vão aceitar e continuar aqui embaixo, né? Aceitar e continuar. Não, obrigado. Então, no tranks. Aqui em cima, galera, vocês vão pesquisar por vnrum.net barra bypass. Bipais, né? Aqui, vocês vão clicar aqui, ó. Só que vocês vão dar um clique, ó. Beleza? Apareceu aqui. Ó. Vnrum.net barra bypass. Bipais, né? Aqui, ó. Vnrum.net barra bypass. Bipais. Tudo junto em minúsculo. Vão clicar e prosseguir aqui. Vamos aguardar aqui ele carregar aqui. Aqui, grava. Chegou aqui. Beleza? Abriu aqui a nossa página aqui de desbloqueio. Ó. Vocês vão descendo e vão clicar aqui, ó. Setting, tá vendo? Setting. Vamos clicar. Ó. Abriu aqui as configurações do Moto G8 Play. Agora vamos mudar essa linguagem aqui, né? Porque a gente não consegue entender nada. Aqui embaixo, ó. É isso daqui, ó. Beleza? Ponto de exclamação aqui, ó. Vocês vão clicar. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Vocês vão clicar de novo. Aqui em cima de novo, ó. Mais uma vez vocês vão clicar. Aqui embaixo. Adicionar idioma aqui, ó. Tá vendo? Mais aqui, ó. Clica no mais. Português Brasil, beleza? Clica em Português Brasil. Beleza? Aqui em cima, galera. Se eu vou... Ó, três pontinhos aqui em cima. Três pontinhos. Em cima aqui. Em cima, ó. Clica de cima. Aqui, ó. Vocês vão clicar aqui de cima também. De novo. Mais uma vez. De cima. Aqui, ó. Excluir. Tá vendo? A linguagem que a gente escolheu. Clica na lixeira. Aqui, ó. Excluir no canto aqui. No lado direito. Ó. Apagou. E ficou apenas Português Brasil. Ok? Beleza. Volta mais uma vez. Volta mais uma vez. Volta. Aqui, galera. Você vai agora em apps e notificações. Beleza? Aqui, ó. Apps e notificações. Vocês vão clicar. Como remover conta Google do seu Moto G8 Play, galera. Passa a passo mesmo. Se você não entende, graças a Deus, volta o vídeo aí. Beleza? Aqui, ó. Ver todos os apps. Os 37 apps. Tá vendo? Vocês vão clicar. Espera carregar. Carregou. Aqui em cima. Três pontinhos aqui em cima. Três pontinhos. Aqui. Mostrar apps do sistema. Beleza? Clique. Aqui, galera. Vocês vão procurar por configuração do Android. Beleza? Ó. A gente tá aqui em ordem alfabética. Aqui, ó. Em ordem alfabética. A letra C, ó. Configuração do Android. Beleza? Tem dois deles aqui, ó. Dois deles. Configuração aqui, galera. Configuração do Android. O primeiro é de cima, beleza? O de cima. Clique. Aqui, ó. Desativar, beleza? Desativa aí, ó. Desativar app. Forçar parada aqui, agora. Clique em forçar parada. Clique em OK. Beleza? Clique em OK. Ó. Volta. Agora o de baixo aqui, tá? Agora o de baixo. Configuração do Android agora é de baixo. Aqui, forçar parada. Clique em forçar parada. Clique em OK. Aqui, pronto. Volta aqui. Agora procura pelo Google Play Service, beleza? A, B, C, D, E, F, G. Tem ordem alfabrica aqui, ó. Aqui, galera. Google Play Service, beleza? Clique aí. Ó, desativar. A mesma coisa. Desativa. Aqui, desativa app, né? Agora forçar aqui, ó. Forçar parada. Clique em forçar parada. Clique, ó. OK. Pronto. Chegou aqui, galera. Fez tudo isso. Volta mais uma vez. Volta de novo. Volta. Aqui, galera. Chegou aqui. Você vai agora em acessibilidade, beleza? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Acessibilidade. Vocês vão clicar. Aqui. Vamos procurar aqui pro menu de acessibilidade, beleza? Vamos descendo aqui, ó. Aqui, ó. Menu de acessibilidade. Vamos clicar. Permitir aqui em cima, ó. Permita. Assim, eu permiti. Aqui, clique em OK, aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo apareceu o robôzinho aqui, ó. O bonequinho. Ativou. Volta tudo, galera. Vocês podem votar tudo. OK. Como remover. Desbloquear. Conta a Google. Tela de bloqueio do seu Moto G8 Play, galera. Passa a passo mesmo. Vou votar, galera, tudo até onde a gente começou. Beleza? Vota tudo mesmo aqui. Vota tudo, ó. Vota tudo mesmo. Aqui, galera, tá em português. Tá tudo certinho aqui, ó. A parte inicial. Clique em iniciar, beleza? Ignorar. Espera um pouquinho aí, galera. Não tenha pressa pra nada mesmo. Vamos aguardar. Pronto. Vocês vão voltar, galera. Pra gente chegar na rede do Wi-Fi. Aqui. Chica aqui no Wi-Fi. Aqui, galera. Vocês vão clicar aqui no bonequinho aqui de baixo. No bonequinho. Clique no bonequinho. Ó, galera. Também aqui assistente. Quando vocês clicar em assistente, vão falar ignorar, beleza? Clica em assistente e fala ignorar, ó. Ô, perdão, galera. Quando vocês clicar aqui em assistente, vão falar configurar. Perdão. Falei aqui errado. Clica em assistente e fala em configurar, beleza? Configurar. Configurar. Espera um pouquinho aí mesmo. Espera um pouquinho. Até aparecer aqui embaixo, ó. Configurações. Aqui. Clica em configurações. Aqui, ativar. Tá vendo? A Google PlaySack aqui a gente já desativou. Clica em ativar, ó. Ativou. Volta, né, ó. Uma vez. Ó, galera. Preste muita atenção, ó. Tá vendo? Volta mais uma vez, ó. Pronto. Clica aqui, ó. Aqui embaixo em ignorar. Aqui, ó. Continuar, beleza? Continuar. Vamos aqui aguardar. Aqui, mais. Mais. Aceitar, né? Aqui, ó. Pular, tá vendo? Pular. Pular. Acertar e continuar. Aqui, mais, né? Próximo. Não, obrigado, né? Avançar. Negar, né? E está desbloqueada a conta Google do seu Motorola Moto G8 Play, galera. Aqui, galera. Vocês vão agora em configurações, né? Vamos agora formatar o bicho, porque esses daqui podem ficar bugando o sistema, dando falhas. Enfim, ó. Vocês vão descendo aqui embaixo. Aqui embaixo agora, sistema, né? Aqui embaixo, sistema, né? Aqui, ó. Avançado. Opções de redefinição. Vamos clicar. Beleza. Passa a passo pra vocês, galera. Passa a passo. Opções de redefinição. Aqui, apagar todos os dados. Redefinição de fábrica. Vamos clicar. Beleza. Clica aí, ó. Aqui, ó. Apagar todos os dados aqui embaixo. Beleza. Pode clicar, galera. Esse aqui tá bugando mesmo. Aí, pronto. Galera, quando eu iniciar aqui, vocês podem pular, pular. E, mais uma vez, estará desbloqueado mesmo. Estará desbloqueado mesmo, galera. Seu Moto G8 Play. Beleza, galera? Deixa o like e se inscreva no canal. E é nóis. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí, ó. Amém.